Olá, olá amigos, gente que faz e acontece passando por aqui, isso há 30 anos. E hoje, não diferente, em destaque aqui o Instituto do Corpo e Pela, que ir lá com os médicos dermatologistas João Henrique Barros e Matheus Theodoro recebendo em grande estilo. O Instituto do Corpo e Pela foi um projeto idealizado pelo João Henrique e eu, somos dermatologistas. E hoje a gente conta com duas unidades, uma em Belo Horizonte e uma em Divinópolis. Com a proposta mesmo de fazer um atendimento dermatológico e endocrinológico da população, das pessoas que realmente necessitam desses cuidados. Hoje a gente tem um leque bem variado, a gente conta hoje com profissionais tanto dermatologistas quanto endocrinologistas, que são especialistas e trabalhamos hoje desde doenças, parte clínica, parte cirúrgica, assim também com uma parte estética. Hoje, honrados em ter um leque enorme de tecnologias para poder oferecer para os nossos pacientes. A gente preza muito por individualidade, fazer um tratamento individual dos pacientes, qualidade. Não é à toa que hoje a gente conta com máquinas que são consagradas mundialmente. E respeito, a gente trata olhando no olho, a gente quer realmente melhor para o paciente e fazer dessa relação médico-paciente uma proposta de resultado final no tratamento. Quem quiser conhecer mais o nosso trabalho, o nosso contato aqui em Belo Horizonte é 3889-0666. Nossa rede social, o Instagram é arroba Instituto Corpo e Pele. O site é www.institutocorpepele.com.br. E vamos ter um prazer enorme de receber todos aqui no nosso espaço. Hoje, nós montamos um centro de tratamento corporal, o Bodybuilding Center, que conta com o que há de mais moderno em termos de tecnologia para tratamento corporal, atingindo vários objetivos. Seja uma gordura mais global, uma gordura localizada, celulite, estrias. E o queridinho do momento, que é o M-Sculpt, que trata a questão de músculo. Então, abdômen e bumbum definido e bumbum aumentado de volume. Nós contamos principalmente com quatro tecnologias. Uma tecnologia que é o Venquish, que é para uma gordura mais global. Uma tecnologia que é o X-Waves, que é para celulite, uma fibrose, uma irregularidade pós-lipo. O Exilis Elite, que é para uma flacidez associada com gordura localizada. E o M-Sculpt, que é para hipertrofia muscular. E, consequentemente, no abdômen tem uma perda de gordura também. Hoje, tem disponível apenas a ponteira abdominal e de glúteo. Até o final do ano, teremos disponível a ponteira para baixos e pernas também. Na verdade, eu sou de Divinópolis. E os meninos, tanto o Dr. João Henrique quanto o Dr. Matheus, têm a mesma clínica lá. E aí, eu já fiz com eles outros procedimentos. E agora, por eu ser mais fitness, trabalhar com academia, gostar disso, Aí, eu fiquei sabendo da máquina. E aí, como eles lançaram, eu vim até eles e já fiz duas sessões. Paulinho Navarro. Eu sou um cliente dessa clínica, porque aqui tem confiança, credibilidade. E o Dr. Matheus com o Dr. João, eles cuidam da minha pele já há muito tempo. E o resultado está aí, ó. Um beijo para vocês aí. E o Dr. Matheus com o Dr. João, eles cuidam da minha pele.